Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Tá ruim no SAP aqui, você não tá entendendo. Enfim, hoje nós recebemos Isadora Zeferino, esta ilustradora em credibilesses, que compartilhou aqui com a nossa equipe, né? Voguei o Marco. Que grande equipe. A grande equipe, Voguei o Marco. Toda a trajetória dela de consistência, de luta aí pra conseguir finalmente se tornar freelancer, né? Que ela se tornou freelancer agora há pouco, ela acabou de sair do estúdio, com cara e a gente foi lá, saiu do estúdio, tá como freelancer agora e a gente pôde acompanhar um pouco esse processo aqui através da narrativa dela, o que foi bem legal, né Marquinho? O timing foi perfeito, cara. Ela tinha acabado de sair do estúdio ali pra virar freelancer, então foi interessante a gente conversar sobre essas inseguranças, né? Também a gente conversou um pouquinho sobre redes sociais, né? As mídias sociais e tal. Fones de Tortuguita e tal. Fones de Tortuguita. Cara, é incrível, incrível. Eu preciso de um fone da Tortuguita. E Riquito também agora, precisamos lembrar o pessoal de se inscrever no nosso canal lá do YouTube, gente. Se vocês gostam dos podcasts aqui, se vocês gostam do nosso trabalho, por favor, acompanhem no YouTube, né? Deixem a sua avaliação também lá nesse vídeo. E no iTunes, alimente o estômago de Henrique Lira com estrelinhas do iTunes, gente. Se você ouve a gente, por favor, no iTunes, lembre-se de deixar ali a sua avaliação, no nosso podcast, porque isso ajuda a ranquear o nosso podcast ali, né? E levar a palavra do Iconic para mais pessoas. Eu acho que tem estranho que você falar a palavra do Iconic, dá a impressão que a gente tá peregrinando alguma coisa. A palavra do Iconic. A palavra do Iconic. Ô, Maicon, antes da gente começar o episódio, você ficou chateado comigo aqui no anterior? Você não participou da abertura? Eu quero deixar claro aqui só que não foi falta de vontade minha de participar, porque eu adoro gravar aqui, o Henrique que... Eu falei, mas eu falei, eu avisei que eu até sei. Mas tudo bem, vamos lá então. Gente, é a quarta vez. O Henrique, depois que voltou para o Brasil, gente, ele mudou, sabe? Ele não era assim, ele era um rapaz super responsável, não faltava em nenhuma reunião, tá? Voltou para o Brasil, não sei o que aconteceu. Acho que é a Isa, a Isa, a... Ficar longe da Isa te faz mal, Henrique. Aí deve ser isso mesmo. Ah, tá bom. Então aí, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu recadinho na garrafa aqui, no link. Tem um link na descrição onde você pode enviar o seu recadinho que a gente vai ler com o maior prazer do mundo no final do episódio. Lembre-se que a gente sempre prioriza as perguntas, ok? Então se você quiser enviar perguntitas, se for relacionado ao episódio anterior, melhor ainda. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado a todos que estão enviando os recadinhos. E, no final, também teremos uma mensagenzinha para acalentar o seu coração. Então, acho que sem mais delongas, simbora para o nosso lindo episódio, né, Marquinhos? Vamos lá. Já falamos demais. Não, pera, você tá usando um fone de ouvido da Tortuguita, a tartaruguinha de chocolate mesmo. A tartaruguinha de chocolate, cada lado é uma tartaruguinha do fone. Ah, você tá realmente falando isso? Eu achei que fosse só uma comparação, sabe? Não, mas... Você não foi, né? Não é um fone marca Tortuguita. Pera, o seu fone, o que você está falando com a gente, você encontrou num ovo de páscoa, é isso? É, é porque eu tenho muitos irmãos. Isso é uma coisa muito importante para você saber sobre mim. Eu tenho cinco irmãos mais novos. Então, os aparatos que tem aqui em casa, eles são muito especiais. Ai, cara, e aí você deu o balão no microfone da Tortuguita deles, então. Aham. É que me salvou, né, tá vendo? Cara, Sony, JBL, o pessoal deveria estar comprando a Tortuguita. Cara, e o som tá bom, então acho que é um benefício duplo, né? Você tem o chocolate, você tem o microfone de qualidade. Pois é. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Muito bem-vinda. Bom dia e muito prazer. É, prazer conhecer vocês. O Henrique eu já vi, assim, numa Comic Con da vida, mas eu não imagino que ele lembre, porque acho que eu nem falei com você, Henrique, eu só te vi de longe e eu fiquei, já vi esse homem no YouTube. Uma reação mais comum do que o normal hoje em dia. Ai, quem não tá no YouTube hoje em dia, né, gente? Ai, somos todos tão, sabe, aí no mundo. Uhum. Somos todos tão... Praticamente todo mundo é influencer. Ah, esse é o novo termo, né? Maravilhoso. Digital influencer. Tem que ser, né? Você não pode ser só um ilustrador, mas você tem que tá nas redes também. Nas redes. Você se sente uma digital influencer, Isa? Olha, mais no último ano, mais do que eu jamais me senti, assim. Mas eu não sei, isso é um assunto, acho muito interessante de discussão, tem muita pauta pra isso, né? Porque eu acho que não era uma coisa tão comum. Antes, assim, você tinha as blogueiras de maquiagem que eram digital influencers. Eu acho que pra ilustradores isso é uma coisa muito nova. Então, demorou pra eu entender. Acho que tiveram que falar, tipo, empresas tiveram que me chamar de influencer pra eu entender o que tava acontecendo. Porque antes eu tava, ah, legal, ganhar coisas, fazer viagens. Isso parece muito, muito interessante. Aí eu fiquei, ah, eu sou tipo uma youtuber de maquiagem, só que eu desenho. Te avisaram, né? Te avisaram, me avisaram. Me avisaram, falaram, então, agora, a partir desse momento... Sabe quem que você é? Falei em voz alta. E como tem sido essa jornada pra você? Olha, é engraçado. Eu acho que foi acontecendo a mesma coisa. Foi uma coisa que, acho que virar ilustradora e trabalhar com desenho foi uma coisa que foi acontecendo em volta de mim. E, de repente, eu falei, ah, isso é legal. Eu acho que talvez isso seja o que eu quero fazer. Olha aí. Porque, né? Foi acontecendo a sua volta e... Basicamente, você foi absorvendo o ambiente, é isso? Eu acho que foi mais uma coisa de testar água, só que sem saber muito bem no que eu tava me metendo. Porque eu saí do colégio pra fazer biomedicina. Olha aí. Eu fui fazer biomedicina na FRJ. Tá bem ali, né? É, mesma coisa, praticamente. É muito engraçado quantas histórias tem assim. E eu acho engraçado que bastante gente na área da saúde... Eu fico muito em dúvida do porquê que isso acontece. Gente que foi fazer biologia, gente que foi fazer biomedicina, farmácia. Surpreendentemente, muita gente sai pra área criativa. Eu devo ter tido uns três amigos de sala que foram fazer design, assim. Um de baixo. Eu tava na escola, né? 16, 17 anos. Aí eu fiquei, pô, do que que eu gosto? Aí eu fiquei, ah, eu gosto de química. Eu gosto de biologia. Eu falei, ah, vou trabalhar num laboratório. Obviamente, a coisa mais interessante pra você fazer. Virar cientista. O seu Dexter. E aí eu fui, fiz vestibular, né? Terceiro ano, estudei que nem uma condenada. E aí, depois que eu passei, eu tive uns seis meses, assim. Porque eu entrei no segundo período. E aí eu desenhei mais do que o normal, nessa época. Porque eu não tinha mais nada pra fazer. Tava praticamente em casa, fazendo curso de inglês. Não lembro o que que eu tava fazendo. Tava fazendo um curso que, duas vezes por semana, ocupava duas horas da minha vida. E quando eu entrei na faculdade, aí foi que eu comecei a realmente desenhar. Porque eu não queria prestar atenção nas aulas. Ah, que gostoso! Acho que é um bom indicativo que você tá no curso errado. É, eu acho que sim. Isso com certeza. E, nossa, eu cheguei a fazer a iniciação científica. Eu trabalhava num laboratório, trabalhando com prion. Vocês sabem o que que é prion? Não. Então. Vou saber agora. É bem interessante. Prion é uma proteína infecciosa. É uma proteína que é normal pra todas as pessoas. Todas as pessoas têm. Só que existe algum reagente, alguma coisa que a gente ainda não sabe o que que é. Inclusive, era isso que o pessoal pesquisava no laboratório. Que faz ela virar infecciosa. E ela causa, tipo, a mais conhecida doença da vaca louca. É causada por isso. É uma proteína que fica infecciosa. Aí elas começam a se aglomerar. E elas fazem os buraquinhos no cérebro dos animais. E aí fica uma coisa muito tensa, assim. Ah, é por isso que elas perdem movimento. Sim. Perdem do nada, né? Tem umas coisas, umas reações bem bizarras. Exatamente. Essas proteínas, elas encostam uma na outra e elas ficam, ah, então, eu fiz a transição. Vamos também. Aí todas elas mudam pra essa forma que não é natural. E elas vão se aglomerando. Aí eles falam que o cérebro fica com um aspecto esponjoso. Aí é uma coisa bem louca. Porque, assim, a forma de transmissão é se alimentando desse tipo de proteína. Então, ou canibalismo, ou essa coisa da vaca louca que aconteceu. Então, é uma doença muito rara. Então, nem tem muito, eu acho, como é que eu vou falar, tanto interesse louco em cima disso. Então, era uma coisa bem, que eu achei muito interessante. Entrei pra fazer, achei, sei lá, como você acha quando você... Adolescente, eu ficava, a gente vai achar curas. E o processo científico, o processo acadêmico é muito mais complexo que isso. Aí esse foi o meu primeiro, oh, não, acho que não era aqui. Foi divertido por um tempo, mas não tem nada a ver com desenhar, com essa coisa de criar o processo científico. É muito repetitivo. Era todo dia eu pegava o meu caderninho. Seria um teste, né? É, todo dia eu pegava o meu caderninho e fazia o mesmo experimento. Então, eventualmente, eu fiquei muito cansada. Eu ainda tenho amigos que fazem biomedicina, eu não quero também falar. Ah, não, é muito... Não, é muito legal, é muito interessante. É uma profissão, assim, que deveria ser muito mais valorizada do que é. As pessoas estão realmente fazendo ciência. E numa situação horrorosa, né? Que é a atual do Brasil, né? Você não tem dinheiro para as pessoas irem para a escola básica, vai ter para os PHDs da F&J fazerem os projetos deles. Mas, assim, me alonguei aqui no assunto. Fiquei animada de lembrar que eu ainda sei alguma coisa. Porque senão eu fico, nossa, o que eu fiz em todos os anos da minha vida? Eu ainda sei explicar. Que capis, né? Que interessante. Agora vocês sabem. É, então, mas eu entendo porque você deixou de ir à biomedicina. Eu acho que entre desenhar e ficar em um ambiente com proteínas infecciosas, eu acho que eu desenho também. É, eu acho que é uma escolha que poucas pessoas fariam a contrário, né? Mas aí, assim... Pô, mas sei lá. Você falando aí, eu achei mó interessante, cara. Não, não, não. É bem interessante. Mas é que, assim, não é que nem filme, né? Que a gente vê aquele resuminho do assunto e pá! Nossa! Descobrimos a cura. É realmente todos os dias ali, testando com algumas variáveis para você ver se encontra alguma coisa, né? Todos os dias, sabe? É que nem esse negócio de virar astronauta. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu era muito... Nossa! É tipo, virar astronauta e você... Star Wars, sabe? Vai ser Star Trek. Vai ser uma coisa muito errada. Vários alienígenas. Primeiro, não tem alienígenas que a gente sabe. E segundo, essa galera, eles têm que estudar, assim, uma vida para poder... E é tanto protocolo. Acho que nada para mim foi mais triste do que ver por quantos processos tem que passar uma pessoa para entrar num foguete e realmente sair do planeta. Eu fiquei, ai, parece ser tão fácil. Injeta. Fica três meses e voltar e nunca mais, né? Pois é. Mas, assim, consciência eu acho que é muito isso. É muito... Assim, você tem que fazer as crianças se interessarem, então tem que ser divertido. E muita gente realmente se interessa. Mas eu acho que é muito quebra de expectativa. Como todas as profissões, assim, mas... A minha quebra de expectativa com a biomedicina foi essa. Foi... Eu quero achar coisas incríveis, misturar coisas que explodem, fazer coisas muito legais. E a vida real não é muito assim. Legal. Para fazer um paralelo, então. Qual foi a sua quebra de expectativa com ilustração? Ter alguma? Vamos lá. Não preciso pensar agora para... A minha quebra de expectativa... Eu acho... Acho que é uma coisa que eu ainda estou quebrando a expectativa um pouco. Eu não sei. Eu acho que... Talvez vai ficar mais coiso se eu continuar e eu falo o momento que foi. Vocês acham que assim funciona? Mas dá para o lado. Vamos chegar no ponto quebra de expectativa. O ponto quebra de expectativa. É. Momento desilusão. Momento desilusão. E aí eu estava lá na faculdade e eu tinha umas amigas que elas faziam pintura. Na escola de belas artes. E era assim, do meu ladinho. E mandava mensagem para elas e falava... Ah, nossa, eu estou aqui. Uma aula chatíssima de... Pô, célula vegetal. Aí elas... Ai, a gente está pintando. Você quer ver aqui? E foi assim que eu não assisti nenhuma aula do meu terceiro período. Nossa. Pois é. Gente, mas é muito complicado também. É outra escolha, assim. Você quer ficar pintando com uma galera, ouvindo música, conversando. Ou você quer ficar aprendendo sobre célula vegetal. É por isso que é interessante quão diferentes as pessoas são, né? E aí eu percebi, né? Que eu estava gastando meu tempo à toa, não sei o que. E foi conversar com os meus pais. Essa já foi uma situação muito complexa. De virar e falar. Então, eu entrei nessa faculdade aqui pública. Que para a gente é muito fim do caminho. Não fim do caminho, mas... Começo do fim do caminho. Você sair da escola e entrar numa faculdade. Já é tipo... Ai, está encaminhado para seguir a vida, sabe? Está resolvido já. Está resolvido. Pronto, meu filho está resolvido. Próximo. Deixa... Até para os pais, né? Deixa eu agora... Com meus pais, com certeza, é próximo. Com seis filhos, é com certeza, próximo. É. Próximo. Uma está encaminhada. Vamos para o... Vamos para o outro. E foi uma coisa que me impressionou um pouco. Porque como eu sou a mais velha, eu sempre fui meio que o exemplo aqui em casa. Então, saí de uma faculdade e ter que fazer vestibular de novo, né? Foi desesperador para mim. Aí eu entrei em outra faculdade. Mais uma vez, outra quebra de expectativa. Porque design eu achei que ia ter mais a ver com o que eu queria fazer. E no fim das contas, não teve tanto. Porque o design é muito legal. Teve muita coisa interessante que eu aprendi sobre composição. Sobre... Essa coisa do olhar crítico. Que é uma coisa que eu acho que falta muito no artista em geral, quando ele está se formando. Saber onde buscar as referências. E se treinar. Eu acho que mentalmente para olhar e falar... Ah, eu acho isso bonito. E em seguida a pergunta ser por quê. E você tentar se responder isso. Sim. Sem encontrar esse senso dentro de você. E isso a faculdade me ajudou bastante. É uma coisa que eu não sei se eu faria tão metodicamente sozinha. Mas aí quando eu comecei a faculdade, eu comecei a postar desenho na internet. E eu lembro... Nossa, foi a coisa mais engraçada. Eu lembro que quando a minha página tinha 250 pessoas seguindo, eu fiz um... Eu fiz um tipo uma comemoração. E eu fiz um tutorial de... Você sabe aqueles quadros de cortiça que você prende tachinha? Sei, sei, sei. Quadro de cortiça? Sei. Que você prende tachinha. Eu peguei e ensinei as pessoas a pintar as tachinhas. Hoje em dia, eu acho que eu consigo encontrar isso. Mas foi tipo assim... Eu acho que é só uma amostra de como eu estava assim... Eu estava muito deslumbrada. Eu ficava... Nossa! As pessoas acompanham o meu trabalho. Que legal. 150 pessoas. Eu preciso ensinar alguma coisa para elas. Aí eu peguei e pintei tachinha com esmalte. Aí eu botei tipo... Numa diagramação bonitinha. E esse negócio de mídia social, eu acho que foi uma coisa que... Deu muita validação para eu continuar fazendo essas coisas. Porque se eu for parar para pensar, foi uma coisa muito da vida me falar o que estava acontecendo. Eu fui chegando e de repente... Ah, você tem uma página grande. Aí eu fiquei... Ah, tá bom. Legal. Ah, talvez você seja uma influencer. Eu fiquei... Ah, tá bom. Legal. E aí, cliente falando que queria trabalhar até eu chegar no ponto que eu estou hoje. Que eu não sei muito bem o que está acontecendo. Mas eu agora sou frila e estou vivendo bem. Então, nesse caminho, foi muito... Entrei numa faculdade errada, percebi que não estava no lugar certo, entrei em outra. Eu percebi que estava menos errada, mas ainda não era o que eu queria fazer, né? Você está com esse barranco, se a gente vai conseguindo, né? Não, justamente. E eu acho que a maior quebra de expectativa foi achar que alguém ia me dar uma coisa para eu ser que ia se encaixar perfeitamente no que eu queria ser. Com ilustração. Com tudo, né? Acho que com a vida a minha quebra de expectativa foi essa. que é que você tem essa chance de você fazer exatamente o tipo de profissional que você quer ser. Mas o quão difícil isso é? Porque você o tempo todo, você nunca vai chegar e vai falar... Ah, tá. Agora passei para a faculdade. Agora está tudo encaminhado. Não tem muito isso em nenhum momento. Isso, para mim, foi bem... Uau! Eu não achava que quando eu chegasse no caminho certo, eu ia estar tão incerta. Acho que isso foi... Olha aí. É legal. Porque a gente acha, quando entrar na faculdade, que também vai estar tudo resolvido, né? Que a faculdade vai guiar o que a gente precisa fazer e vai dar todas as ferramentas para que a gente possa trabalhar e fechou, né? Só que, sei lá, eu vejo muito mais como um começo para você ter o primeiro contato com algumas coisas. E aí, a partir da faculdade, você, por conta, que tem que ir atrás das coisas, né? Ah, isso com certeza. E a faculdade te ensina coisas que não parece que ninguém tem que te ensinar. Tipo, trabalhar em equipe, saber como lidar com questão de projeto do design, isso é muito forte. de você ter os seus projetos, às vezes, de semestre, às vezes, de mês, e você ter que lidar com cinco pessoas que são diferentes de você para apresentar um projeto para o seu cliente, né? Para o professor. Isso é um aprendizado muito grande. Uhum. Interessante. E lá dentro da faculdade, eu não sabia também com o que eu queria trabalhar, eu não queria trabalhar em agência de design, eu entendia muito que eu não queria trabalhar como designer, e aí, naquele momento, ainda era muito nebuloso o termo ilustrador, e eu estava na internet postando coisa e me divertindo, sabe? Me incentivando a mim mesma a desenhar mais, porque eu via as pessoas desenhando, e acho que foi o primeiro contato que eu tive meio que com a comunidade artística brasileira, isso para mim fez muito, teve um impacto muito grande, porque eu fui meio que ouvir falar das pessoas, ouvir falar de uma galera que já esteve aqui no cast, o Dudu Vieira, a Luiz e o Thiago, e que eram pessoas que estavam muito na internet, aí eu fiquei, uau, eu acho que eu quero fazer o que essas pessoas fazem, mas eu não sabia o que era que eles faziam, eu só sabia que parecia muito legal, e quando estivei na faculdade, aí, em novembro de 2016, eu entrei num estágio, no Combo Estúdio, vocês conhecem lá? Vamos lá, conheço. O Anderson é incrível. O Anderson já entrevistou, eu acho, o Marcos, você estava, não foi cash, eu não sei. Não, infelizmente a gente não conseguiu chamar o Anderson ainda e o Mendonça aqui, porque eles são muito ocupadinhos, né? Eles são bastante. Mas eu conheço os dois, eles são incríveis, cara. A gente já fez uma entrevista com eles. Eles são maravilhosos. É, numa live. Eu vi, inclusive, eu vi essa entrevista, eu acho que um mês depois que eu entrei no estúdio, porque eu estava meio, ai, eu preciso, eu preciso saber sobre eles, assim, porque se você vendo eles trabalhando, porque eles eram meus chefes, né? E você vendo eles trabalhando, assim, você fica, nossa, como acontece de uma pessoa virar um profissional tão íntegro e de tanta qualidade, sabe? A primeira coisa que dá vontade de fazer é, minha mãe ama biografia e ela acho que passou muito isso pra mim, de assim, você vê uma pessoa que você acha muito interessante ou que faz uma coisa que você queria fazer, você precisa saber como ela chegou lá, assim. Que legal. Não de um jeito intrusivo, sabe, de ficar, não, como é que faz, como é que eu faço isso, é, mas entender sobre a vida da pessoa, eu acho que isso te dá muitas respostas, né? Sim, é importantíssimo. Até pra você, sei lá, tentar refletir isso na sua própria vida, né? É, tipo, o que que eu tô fazendo, o que que eu sacrifiquei já, o que que eu ainda tenho que sacrificar, é, onde, onde que eu vou achar essa inspiração pra fazer as coisas, né, o que que tá me motivando, eu acho isso extremamente importante. Aí eu entrei no estúdio e eu entrei pra ser animadora, eu entrei sem saber praticamente nada de animação e eles me ensinaram tudo, eu e eu entrei já trabalhando com animação e aí durante, assim, um ano, um ano e três meses eles me ensinaram muita coisa, foi uma experiência incrível, é, ainda mais de trabalhar no, no, no combo, enquanto ele ainda era um pouco menor, então a gente tinha um contato muito grande com as pessoas em volta, é, com o próprio Anderson, teve uma, é, uma época onde eu sentei do lado dele e só isso já era, ai meu Deus, sabe, eu tô do lado dele enquanto ele faz as coisas. E a galera lá é muito boa, então esse, essa coisa de tá em contato com outras pessoas da área que tavam trabalhando com aquilo de uma maneira séria, acho que fez eu entender que eu não precisava ficar procurando tanto dentro do design, que eu tinha achado alguma coisa amorfa que era o que eu queria. Mas aí eu percebi que eu também não queria animar, o que foi bem, bem dramático, porque foi mais uma quebra de expectativa. Poxa, acho que é tão importante quanto você saber o que você quer, saber o que você não quer. Exatamente, e testar, né, e testar até o, o, o maior limite, não o maior limite possível que eu coloquei de corrido, não, mas, testa até você ser miserável, não, mas de realmente, de realmente se aplicar, né, porque eu acho que, eu tenho muita dificuldade com isso, eu não sei se acaba sendo uma dificuldade pra vocês também, eu fico muito em dúvida quando eu não gosto de uma coisa e quando eu tô sendo meio preguiçosa, sabe? Às vezes é os dois também, né? Às vezes é os dois, mas é, pra mim foi muito esse, eu não sei se eu só deveria tentar mais e aceitar que nem tudo vai ser divertido o tempo todo, ou se eu tenho que continuar buscando alguma coisa que seja divertida, sabe? Que eu não sinta que é tanto trabalho, né, aquele, não um mito, mas aquela coisa que o pessoal fala, não, mas se você gostar do que você faz, você não vai trabalhar um dia da sua vida. Eu não acredito nisso, exatamente, mas eu acho que é uma coisa interessante, parece uma coisa interessante pra se buscar um trabalho que esteja sempre te desafiando. É legal você falar isso. Eu sinto que essa questão de você, se você gostar do que você faz, você nunca vai trabalhar, não. Eu acho que na verdade, se você gosta do que você faz, você vai suportar os momentos que são extremamente insuportáveis. Eu acho que é mais por aí, sabe? Você vai manter a sua saúde mental. É, e tem áreas, isso é muito pessoal mesmo, tem áreas que você vai, por mais que seja super trabalhoso, você vai meio que gostar do processo também, né? Assim, você vai, que nem o Henrique falou, suportar a dificuldade daquilo e vai se manter feliz, por mais que seja trabalhoso pra caramba ou repetitivo, mas, sei lá, você gosta tanto do processo que isso passa, né? Isso fica mais ameno pra você. Acaba sendo 70% coisas que eu gosto de fazer e 30% coisas que eu não gosto tanto, porque eu acho que também trabalhar com uma coisa que você odeia não pode, acho que não tem como sustentar. E aí foi, esses últimos meses, esses últimos dois, três meses, foram muito complicados pra mim, porque eu tava no combo e eu amo todo mundo lá, eu acho que, assim, uma grande sorte, uma grande evolução na minha vida, porque foi meu primeiro trabalho, porque eu já trabalhei meio que de bico com várias outras coisas, eu trabalhei de garçonete, eu já trabalhei vendendo bijuteria em loja, eu já vendi trufa na faculdade pra restaurante perto de casa, eu já distribui panfleto em catraca de shopping, então eu já trabalhei com algumas coisas, mas nenhuma delas eu sentia que era o que eu queria fazer, o combo foi a primeira vez que isso aconteceu, que eu fiquei, nossa, eu tô trabalhando e eu tô sendo um paga pra fazer uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, genuinamente gosto, acho interessante, né? Mas, durante o caminho, eu acho que eu notei uma coisa que eu tinha um pouco de medo, né? Mas eu acho que eu notei que eu queria fazer as minhas coisas, que eu queria muito trabalhar, não exatamente o meu nome, mas trabalhar com coisas que, com clientes que viravam pra mim e pediam uma coisa no meu traço, porque da primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei extasiada, assim, por dias, eu fiquei, quer que eu faça do meu jeito? Confia em mim, sabe? 100% Queremos a Isadora, né? É, isso, e eu acho que também é aquela acariciada no ego de fazer uma coisa que só você pode fazer, e eu acho que naquele momento eu fiquei, meu Deus, eu acho que é isso, eu acho que finalmente encontrei, assim, uma coisa que vai me deixar muito feliz, que é sentir que eu tô me desafiando pra fazer um trabalho bom, mas que aquilo é uma coisa que só eu podia fazer, eu acho isso muito poderoso, assim, não que só eu podia fazer melhor do que alguém, mas que só eu podia fazer do meu jeito. Sim. E conforme eu tava no combo, eu fui fazendo frila, assim, durante o ano que eu tive lá, desde 2016, eu fui usando muito a rede social, eu tinha épocas que eu postava, assim, todo dia, por meses, porque era uma coisa que me satisfazia muito em paralelo, eu ficava, ah, eu tô trabalhando aqui, mas eu também tô fazendo minhas coisas, também tô fazendo meus projetinhos pessoais, mesmo que não tivesse nenhum retorno financeiro, nenhum âmbito, assim, maior, eu sentia que eu tava fazendo uma coisa que significava muito pra mim, que de certa maneira só eu podia fazer, e eu via na internet as pessoas responderem a isso. Então, meu Instagram foi crescendo e aí começaram a vir mais trabalhos, eu acho que um ponto também que pra mim foi muito de mudar a maneira que eu me enxergava, a maneira que eu pensava sobre mim, foi que mais cedo, ano passado, acho que foi em junho, não sei se foi em junho ou julho, é, o pessoal da Faber-Castell chamou alguns artistas pra irem lá pra Alemanha, pra conhecer o castelo que tem da Faber-Castell lá, e foi meio que uma semana dos sonhos, né, eles chamaram, eles me chamaram, eles chamaram o Gabriel Piccolo, que fez o penúltimo cast, né, e chamaram mais um outro artista. Aí eu fiquei muito, uau, isso é uma coisa grande, sabe, eu acho que talvez eu esteja fazendo alguma coisa certa, e é muito engraçado como tem que chegar nesse ponto pra você, ah, eu acho que minha mãe não é a única pessoa que gosta do meu trabalho, e todas essas pessoas que tão me seguindo no Instagram não são pessoas que ela contratou pra me acompanhar. É, não são botes que ela, ela contratou, ela é uma grande hacker em segredo, e tá me protegendo do mundo, né, e depois disso eu fiquei, tá, eu acho que eu tenho encontrado o que eu quero fazer, e aí eu fiz isso por um tempo em paralelo, é, eu trabalhei no estúdio e fiz, e fiz frila e continuei trabalhando em rede social, e chegou um momento onde eu não tinha mais tempo pra fazer tudo, então eu tive que escolher entre estar lá no estúdio com o pessoal, ou, é, arriscar, trabalhar sozinha, trabalhar de casa. Eu tô no meu terceiro dia de frila, meu, saí sexta passada. É, super recente. É, então, achei o timing bem propício, assim, até pra gente gravar o podcast, né, porque eu vi no seu Twitter que você tava se despedindo do combo, eu falei, nossa, que legal que vai dar certo, assim, a gente conversar exatamente sobre isso. Porque é uma fase de transição que deve estar sendo muito difícil pra você, né? Olha, por enquanto tá tudo bem. Ainda não passou nenhum tempo. Não, segunda-feira vieram me perguntar, e aí, você tá bem? Eu falei, então, eu nem comecei, tipo, o horário que eu chegaria no combo ainda, então nada mudou ainda. Mal começou, eu tô gravando podcast já, tipo, o tempo que você devia estar trabalhando, a gente tá gravando, né? Não, mas eu fiquei muito, uau, primeira semana que eu tô trabalhando comigo, eu já tô, gravando um Icone Cash aqui, gente, muito obrigada por me convidar, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, inclusive, passei a semana passada ouvindo outros casts, porque eu geralmente escuto assim que eles saem, mas eu peguei pra ouvir, eu fiquei, do que as pessoas falam? O que elas comem? O que eu preciso fazer? Como é que eu vou, eu vou, como é que vai parecer, assim, como é que eu vou agir naturalmente? E não falar de coisas idiotas, que nem meu fone do Tortuguita. Que? Você não pode deixar de falar essas coisas. Exatamente. Você não pode privar a gente disso. É uma desonra. Desconhecimento, né? Um Tortuguita. E tudo que ele já proporcionou em sua vida. Pois é. Eles merecem muito crédito. Mas eu acho que, assim, se teve uma coisa que foi providencial pra eu tomar essa decisão, foi, eu já tá com projetos, né? Porque tem muita essa coisa de fazer a louca, assim, não, eu quero sair, eu quero viver minha vida comigo, assim, empreendedorismo 100% e não pensar no resto que tá acontecendo em volta. Então, eu já tava com alguns projetos. Então, eu sabia que se eu saísse, eu ia ter coisas pra estar trabalhando por alguns meses. Então, isso me ajudou a ficar mais tranquila e, principalmente, assim, o apoio de gente da comunidade artística, de amigos que também são artistas, que quando eu falei, ah, eu quero fazer isso, eles vieram já, nossas pessoas são extremamente generosas, né? Não tem como, acho que eu não tenho como botar em palavras o quanto ter essa rede, né? Ajuda em momentos como esse, onde você tá, síndrome do impostor até a cabeça. Não sabe o que vai acontecer no dia seguinte e tem gente ali do lado falando, não, vai dar certo. E isso de dentro do estúdio também, porque eu acho que, se vocês me deixarem ficar falando do Nando, do Anderson, do Vitor e do Marcelo, do pessoal lá do Combo, eu vou falar o cast inteiro sobre. Eles são incríveis. Porque eles são incríveis e quando eu falei que eu expliquei minha situação, eles entenderam e me apoiaram e falaram que estavam torcendo muito pra mim. Isso foi, assim, eu tive o acolchonamento total em volta dos meus pais, das pessoas, de amigos de trabalho. Então, isso me ajudou demais, assim. Se eu tô insegura, tem muito mais a ver comigo do que o ambiente em volta. É, acho que é muito mais difícil quando a gente vai sozinho, né? A gente fala, a gente sempre bate nessa tecla. Muito complicadinha. Que bom que você teve tudo isso, né? E eu te desejo muita prosperidade nessa nova era da sua vida. Que incrível, cara. Agora você vai ver como é gostoso trabalhar de pantufa. Eu comprei pijamas novos ontem. Aí eu fiquei, eu não vou trabalhar nesses pijamas, mas eles são tão bonitos. A questão é, você vai fazer um cachá com o seu nome? É, eu tenho que fazer. Você tem que fazer um funcionário do mês também, pra eu lutar pra ser a melhor funcionária. De você mesma. De mim mesma. Mas quando você for comprar pijama, você tá comprando uniforme de trabalho. Ai, não. Não pode. Mas eu fiquei bem preocupada com isso, essa questão de você ter a responsabilidade de, assim, acordar e entrar no seu escritório, né? Ao invés de entrar no lugar onde você, sei lá, onde eu costumo sentar. Eu vejo série no meu computador, então, pra mim, ele não pode mais ser o lugar onde eu vejo séries. Então, eu vou sentar aqui e ficar, ah, vai sair um episódio de séries e ficar assistindo. Ou olhar pro lado e, não sei, de tentar, de tentar ser, fazer o que eu fazia no estúdio, só que aqui, o que vai ser muito difícil, mas eu acho que é um processo também. Tudo é um processo. Estou esperando as quebras de expectativa chegarem. Acho que eu vou aprender muito com elas. Sempre aprendi muito com elas, aliás, sobre mim mesma. Que foi muito o que o Henrique falou, que é o que não o que você quer fazer, mas se você descobre o que você não quer fazer, tá legal também, sabe? Você já tá mais uma coisa que você sabe que não precisa ficar apertando aquela tecla. Você não vai se cansar, né? É, com certeza. Eu acho que, assim, por mais que a gente escute as outras pessoas falando sobre o assunto, seja sobre como viver a sua vida como freelancer, etc., muitas das coisas você só aprende através do empirismo, você se engajando ali com a atividade e falando, ok, isso funciona pra mim, isso não funciona, né? E talvez tirar um pouco o peso das suas costas de ser um super-herói, sabe? É tirar essa capa da super-heroína, tirar esse chapéu, porque esse chapéu é uma ilusão. É uma ilusão achar que a gente vai conseguir acordar todo dia, o mesmo horário, ser produtivo da mesma maneira todos os dias, fazer as coisas da mesma maneira, porque existem várias faturas externas que vão te influenciar a fazer outras coisas. Mas a questão não é exatamente se isso vai acontecer ou não, e sim, quando elas acontecerem, como você vai lidar com elas. Acho que vai muito nesse aspecto. Mas eu acho que eu adoraria trazer você daqui uns seis meses pra gente ter um segundo papo sobre seis meses de freelancer, quando eu já adoro a gente ir freelancer. E ia ser bem interessante. Essa pergunta é como você tá agora, eu 60 anos mais velho. É, né? Vontade de morrer. 60 anos em seis meses. Ai, mas eu acho isso tão importante. Isso é uma discussão que, inclusive, assim, assim que eu fiquei, ai, eu acho que eu vou ser frio, não vou ter que ficar sozinha. Eu fiquei, ai, meu Deus, eu preciso abrir um grupo no Discord com as minhas amigas. Eu preciso ter gente pra conversar de vez em quando, porque essas conversas, eu acho que, inclusive, é uma coisa que eu sinto muito na Comic Con, que eu fui na Comic Con pela primeira vez em 2015, só visitando. E o que me chocou muito, assim, foi que eu fui, e quando eu fui falar com os artistas que eu conhecia, não conhecia, conhecia mesmo, mas conhecia o avatarzinho deles no Facebook. E quando eu fui falar, fui mostrar a coisa, o pessoal me incentivou demais a tentar uma mesonome seguinte. E essas conversas é muito... Porque por mais que você tenha o acesso à internet onde você encontra os grupos mais seletos possíveis, assim, a coisa específica que você gosta, você vai achar alguém na internet que gosta, ainda é um pouco complicado você entender que tem gente como você. Eu acho que ainda não vai ficar, isso é muito Black Mirror, mas não é isso. É de você ver e conversar com uma pessoa em tempo real sobre esses assuntos e ter essa sensação de que tem outras pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa que você, ou já conseguiram fazer o que você quer. Ou pessoas que são inspirações mesmo, porque na primeira Comic Con que eu fui, eu conheci gente em quem eu me inspirava desde sempre. E escutar essas pessoas virarem e agirem como pessoas normais, eu não sei o que eu esperava que eles fizessem, mas assim, agirem como pessoas normais, e são pessoas que hoje em dia quando eu vou pra São Paulo eu saio pra comer pizza, sabe? São pessoas que viraram amigos, isso pra mim foi também uma coisa que me incentivou muito a entender que eu botar meus ídolos num pedestal só me fazia mal, só fazia eu cada vez mais achar que eu era incapaz de chegar nesses lugares, de que, ah não, tal pessoa consegue porque ela é incrível, eu nunca vou conseguir. E eu acho que quando você pega uma pessoa, um artista, e faz isso com ele, você tá ao mesmo tempo se machucando nesse sentido e desmerecendo o trabalho dele, porque a quantidade de esforço que vem atrás disso, a quantidade de tempo que as pessoas gastam, e isso pra mim foi um aprendizado muito grande de onde eu tava na escada, sabe? o quanto eu ainda tinha que subir, então, a cada Comic Con eu percebo que eu tenho conversas diferentes com as mesmas pessoas. É o que você falou, por exemplo, de fazer um cast agora e fazer um cast depois. Com essa situação acontecendo, a Comic Con, como ela acontece todo ano, você não consegue evitar comparar o ano anterior. E era uma coisa muito de etapa, de ver que as coisas estavam mudando. Então, isso também ajudou muito a entender em que momento eu tava. Porque não são coisas muito bem delimitadas, mas que me inseri nessa comunidade. Nossa, ajudou muito, ainda mais agora, que é essa coisa de você estar sozinha, você sentir que você não tá exatamente sozinha. Que tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, só que da casa delas. amigas que também são freelancers e assim, você, ai meu Deus, eu tô me sentindo muito sozinha, eu preciso de alguém pra conversar, você ter essa possibilidade, eu acho que também é muito interessante. Eu acho que o interessante é que essas mesmas pessoas que você conversa e tal, que são freelancers, elas provavelmente têm as mesmas inseguranças que você, independente de quanto tempo que ela tá já nessa, né? É engraçado, a gente conversa com muita gente que é freelancer e as inseguranças são quase sempre as mesmas, tá? Então eu acho que vai ser algo recorrente, não tem jeito, não tem muito como escapar. Com certeza, e assim, eu acabo tendo muita gente que vem falar comigo, vem conversar sobre essa questão de mídias sociais, né? Que parece que cada vez é uma coisa mais importante e infelizmente o que eu vejo é, eu participo de alguns grupos de Facebook de arte e alguns que são só direcionados só pra meninas artistas, mulheres artistas. Nesses grupos, como mídias sociais começou a ser uma coisa mais importante, eu acho que tem uma coisa também disso tá passando por cima do que eu realmente acho importante, que é o seu trabalho, né? antes de procurar ser uma boa artista, eu vejo as pessoas procurarem ser boas influencers ou boas em mídias sociais e é um momento onde a gente já tem tanta coisa pra acabar com a nossa cabeça, tanta coisa pra se estressar, e chega um momento onde like e gente seguindo vira uma validação maior do que tá satisfeita com o próprio trabalho. Sim, parte técnica, né? Talvez. Sim, isso eu acho também uma coisa assim muito, uma luta diária pra você entender tipo, o que que é bom, né? O que que é bom de verdade, o quão satisfeito você tá com o que você tá fazendo, em contrapartida com o quanto você é conhecido, o quanto tem gente prestando atenção no que você tá fazendo. Eu fico muito nessa neura de o que que vai acontecer agora que você tem essa coisa mais de ilustradores e artistas que são influencers, de você procurar um lifestyle dentro de uma profissão que não é tanto sobre lifestyle, né? Mas assim, você acha que essas pessoas que procuram essa primeiro avalidação de ser um digital influencer, antes de ter uma parte técnica mais apurada, você acha que é porque elas percebem um certo retorno maior por esse caminho, ou é só uma... vestir a máscara de digital influencer e pra elas já tá ok desse jeito, sabe? Tanto faz a qualidade do trabalho por enquanto. O que que você acha que é? Hum, olha, eu acho que tem uma coisa muito de glamorizar o que é você trabalhar com ilustração, o que é você ser um profissional criativo, isso é uma coisa que fica muito glamorizada, até naquilo que a gente tava falando há pouco de, ah não, se você gosta do que você faz, você não vai trabalhar no dia da sua vida, tipo... E essa coisa de glamorizar, eu acho que ela tá vindo junto com essa questão de você ter essa síndrome do impostor e achar na internet uma maneira de passar por cima disso. Assim, não tem como, eu caio nessa cilada várias vezes, eu posto alguma coisa e eu trabalhei aquele maluco em cima, eu vejo o quanto eu fiz uma coisa que é mais interessante do que eu tava fazendo antes, eu fico, uau, é agora, sabe? Esse é meu momento, assim, esse momento é todo meu, as pessoas vão super adorar, vai ser incrível. E as pessoas me ligam, porque, não é porque eu tô animada com uma coisa que eu fiz que todo mundo vai ficar, você não consegue prever o que as pessoas vão sentir sobre o seu trabalho, mas essa coisa de você tentar se nivelar pelo que os outros acham, é muito complicado, é muito, muito complicado. Isso gera uma frustração enorme, né? É como eu falei, antes de postar eu já sabia que era um trabalho melhor do que os meus outros, então, por que que depois que alguém me vira e não dá a resposta que eu queria, eu fico em dúvida disso, né? Que coisa. É, eu, nossa, isso é uma das coisas que sempre que eu tô com piccolo é o que a gente mais fala, e assim, é muito interessante ter a perspectiva dele, é ter a perspectiva de uma pessoa que tem um milhão e meio de seguidores, assim, então, e o mais interessante é que isso é uma coisa assim, a gente tem a mesma idade, eu acho que ele é um pouco mais novo que ele, tem o 24, ele vai fazer 24 agora esse mês, então, o que a gente fala muito é que não tem, a gente, no geral, é mais autodidata no sentido artístico, mas a gente também é muito autodidata no sentido de o que que é um marketing pessoal, até onde você tem que se separar de quem você é nas mídias sociais, é uma coisa de saúde psicológica também, porque você tem todas essas pessoas que você sente que você tem que agradar numa idade onde eu acho que a gente sabe muito pouco, de muito pouca coisa, então, a maneira que isso te influencia, a maneira que são influencers te influencia é o poder que você tem na mão de... porque eu vejo gente de 12, 13 anos mandando mensagem pra mim falando, nossa, você me inspira muito, eu quero muito ser ilustradora, e eu fico, mas será que eu tô mostrando pra essas pessoas o que é ser ilustradora? Porque agora eu sofri-la, será que se eu só ficar botando foto minha, e é uma coisa que eu faço, mas eu preciso parar de fazer, botando foto dos meus materiais, botando foto do chá que eu tomo de manhã, botando foto, não vai parecer muito mais fácil do que é? Será que eu vou enganar essas pessoas, num certo nível? O quanto desse poder que a gente ganha, que, no fundo, ninguém dá pra gente, porque isso é o bonito, eu acho, das pessoas crescendo organicamente na internet, crescendo a influência organicamente, esse poder que quem te deu são as pessoas que estão te acompanhando, se você tá usando do jeito certo, e o quão complexo isso vai ficando pra uma coisa que parece tão simples, né? Se tem uma coisa que eu tô esperando pra ter muitas quebras de expectativa é com o que que vai, como é que isso vai progredir? Essa coisa que cada vez mais aparece do artista que tem uma mídia social forte, de uma luz, de uma galera assim, tá seguindo um caminho que parece que não é o caminho da caverna, do artista que vai pra caverna e depois volta, e a pessoa que sempre, nunca achou um espaço onde ela tava sozinha produzindo e se desenvolveu muito na frente das outras pessoas. Agora, parece que os artistas, eles têm que se desenvolver na frente de todo mundo, e isso, na verdade, acho que pode ser a frustração da próxima geração, talvez, sabe? De pessoas que crescem, como você disse, vendo o material ali, né? Ou vendo só, digamos, a arte final, mas não percebe que tem toda uma bagagem antes disso, e tem todo um esforço pra você chegar naquele resultado final da arte. Essa, como a gente tem diversas frustrações, e você comentou várias aqui, de outras áreas, talvez essa seja a frustração que as pessoas vão precisar passar uma hora ou outra, né? Entender que não é só fazer o desenho, tirar uma foto bonita, mas sim que o desenho tem que ter certo conteúdo, certa bagagem, né? Pra chegar ali. Aham, e eu acho que acima de tudo que você tem que estar feliz com o que você tá fazendo, que eu acho que isso, como é um trabalho, vem com todas as questões de ser um trabalho, eu conheço gente que não gosta de desenhar, mas desenha pra viver, e tá bem, assim, não gosta assim de desenhar, se não tiver um trabalho pra fazer, não vai rabiscar nada. E são pessoas que estão super ok com o que elas estão fazendo, enquanto tem gente que também, assim, pra qualquer lugar que eu vou com a pessoa, ela fica desenhando, eu não consigo conversar, e eu acho isso igualmente válido. Essas pessoas que desenham só pra trabalho, também eu acho que eu aprendo muito com elas, porque eu vejo como fazer do desenho, ou das coisas que você tá fazendo, criativamente virarem sua vida, fazem os seus trabalhos e a sua vida inteira. E a gente acho que já aprendeu com alguns filmes da cultura pop e livros, e uma série enorme de personagens que, quando o seu trabalho e a sua vida, é um pouco complicado. Ele acaba engolindo a sua vida. Com certeza. Mas, assim, todas essas coisas são coisas que eu tô muito longe de ter superado, assim, eu tô falando aqui, tipo, já, provavelmente, na minha cabeça eu aguardei. Não, mas é legal a gente, pelo menos, ter o questionamento já, eu acho que já é um diferencial absurdo, eu acho, pelo menos. Assim, você já tá, sei lá, um passo à frente de você só aceitar as coisas e não refletir sobre elas. É, não, isso é verdade. É, acho que sempre o primeiro passo tem que ser a gente reconhecer quais são os nossos problemas. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir resolver de cara, mas quer dizer que a gente já tem as ferramentas necessárias pra fazer alguma coisa a respeito, né? Acho que isso é importante. É, Isa, o seu trabalho, ele... Eu vejo que, assim, você tem bastante coisa tradicional e bastante coisa no digital também. Você mescla bastante, né? Hoje em dia, bastante. E uma coisa que muitas pessoas perguntam pra gente é... Ainda é possível ser um artista tradicional? Tem demanda pra trabalho tradicional? Então, Isadora, tem demanda pra trabalho tradicional? Olha, eu não sei se eu sou a pessoa mais certa, baseada nos trabalhos que eu tenho feito pra te falar isso, mas eu acho que tem, sim. Só que uma questão muito importante é que, e foi uma coisa que eu tive dificuldade também, é que quando você faz o trabalho tradicional, você precisa ter alguma maneira de apresentar isso pro cliente do jeito que ele precisa, né? Seja em altíssima qualidade, ou com você pegar e tirar esse trabalho do papel, mas deixar ele do mesmo jeito que tá no papel, eu vejo isso como a maior dificuldade, porque eu, sinceramente, não acho que o cliente sempre vai se importar tanto, dependendo do que ele quer que você faça, obviamente. Eu tenho trabalhado com um didático e com ilustração pra livro. Tô, no momento, com um projeto que é pra livro infantil e com um projeto que é pra um livro, que é um livro clássico, que eles estão fazendo uma capa nova, umas ilustrações internas. Então, pelo que eu vejo com esses clientes, eles não se importam com como exatamente eu vou fazer, até porque, às vezes, eu pego no Photoshop uns brushes de guache e vou fazendo um negócio como se fosse guache. Só é conveniente pra mim fazer isso no Photoshop, porque depois eu sei que eu não vou ter que achar um scanner de ponta, achar uma câmera de ponta pra fazer, mas eu acho que se a entrega conseguisse uma coisa bem profissional, o seu produto final tá em boa qualidade, e se você acaba tendo que colocar no Photoshop, então você acaba tendo que fazer uma coisa misturada, né, pra poder mexer na saturação, mexer nos níveis, ajeitar e deixar tudo bonitinho. Eu acho que ainda, sim, que ainda existe demanda pra artistas tradicionais, mas eu acho que me parece um pouco mais difícil, porque você consegue simular o tradicional no digital, mas eu acho que o contrário não é tão verdade. E, assim, isso tá longe de ser o que eu acho que é melhor ou o que eu prefiro, porque aqui em casa, inclusive, eu tenho a mesa que tem o meu desktop, tem uns livros do lado, mas se eu vir, eu tenho a minha mesa que é a minha mesa de sentar e fazer aquarela, e eu tenho um carinho muito especial por essas duas mesas, porque eu sinto que, às vezes, eu olho pra minha tablet e ela já me olha, tipo, perrando comigo, sabe? Tipo, é uma coisa... Mas, às vezes, eu sinto que é uma coisa estressante, e eu sinto que, às vezes, sentar e rabiscar, porque eu faço muito... Eu pinto digitalmente, eu comecei... Começo do ano passado, antes eu morria de medo, morria de medo. Eu achava que ia ser horroroso, eu achava que eu ia... Porque eu tinha que sair de uma coisa que eu achava que eu fazia bem, que era desenhar no papel, pra entrar numa coisa que poderia ser completamente catastrófica, que eu não sabia nada de pintura digital. Então, o que eu fiquei muito feliz foi conseguir sentir que eu tava fazendo o que eu faria no papel, mas até agora eu não consigo fazer sketch no digital. Eu preciso fazer no papel. Eu preciso abrir um sketchbook porque eu sinto que flui mais. E talvez seja a maneira como a minha tablet é uma One, da Wacom. Então, ela é... Não é uma Cintiq, eu não tô desenhando direto na tela. Então, isso eu acho que corta meu processo, corta a fluidez do meu traço, de alguma maneira, não sei explicar. O Freud explica, mas... O Freud explica tablet, né? É. Eu não duvido. Mas eu ainda tenho muito que abrir o sketchbook e desenhar nele. Mas eu, quando converso sobre isso, com pessoas que estão perguntando porque elas têm um trabalho muito forte tradicional, às vezes você tem que confiar no seu trabalho. Porque, por exemplo, tem a Keiko, não sei se vocês conhecem a Keiko, ela trabalha muito com aquarela. Ela é absolutamente incrível. O trabalho dela, sendo mais autoral, agora ela foi agraciada pelo Proac, ela vai fazer um quadrinho agora. E ela vai fazer, provavelmente, ele inteiro em aquarela. E isso é, em alguns aspectos, o diferencial dela. Então, não dá pra virar pra uma pessoa dessa. Cada caso é um caso. Não dá pra virar pra uma pessoa como a Keiko, ou uma pessoa como a Sabrina Eras, que é a mesma coisa. Ou, vocês conhecem o pessoal do Sapo Lendário? Eles têm um trabalho sensacional. Pô, mulher, sim. Nossa, é de chorar, assim. Eu assisto as lives deles chorando de encantamento que isso exista no mundo. A gente falou com eles aqui já uma vez. É, eles são incríveis. E o trabalho deles é... No Guache tem muita personalidade. E eu acho que eles conseguem, com certeza, transpor isso pro digital, mas eu acho que é tão difícil você encontrar um artista que esteja com isso. que seja profissional da área e esteja com essas coisas totalmente separadas. Do tradicional não influenciar em nada o que ele faz ou o que ele faz no digital e vice-versa. Eu acho que são coisas muito análogas. Análoga é a palavra certa? Creio que sim. Acho que é. São coisas muito análogas. Eu odeio quando eu falo uma coisa assim com certeza que eu tô falando certo. E depois eu vou ouvir e eu fico... Isso queria dizer o oposto do que eu queria falar. Resumiu, 90% do cash. Ô Isa, você acha que um dia você vai abandonar o tradicional? Você sente que um dia você vai fazer isso? Nossa, me dá uma dor no coração só de pensar. Acho que a resposta é não. Eu acho que não. Não, não tem porquê. Eu acho que não. Só pra complementar, a única preocupação que você tem que ter, basicamente, é ter um bom trabalho. Um trabalho de qualidade. Aham, sim. E o cliente... Mas isso sempre. Então, acho que não importa tanto, depende, claro, do projeto, mas o cliente tá preocupado se o seu trabalho vai ter qualidade ou não, né? Sim, exatamente. E assim, essa coisa de você conseguir mandar o negócio pro cliente, isso é um aspecto de ser profissional. Isso não é um aspecto de você ser exatamente um bom artista. Isso é você aprender, se sua mídia é a mídia tradicional, você aprender como é que você vai fazer isso. Eu lembro que eu comecei a fazer coisa no digital por causa... Porque eu pensei, nossa, eu queria trabalhar pra certas marcas. E isso eu acho que também é uma coisa que... É um mindset que me ajudou muito. Ter essa... Eu acho que é humildade, nesse caso, de olhar pro seu trabalho e pensar, essa marca consegui... Eu entraria nessa... A pessoa que tá olhando, quando eu mandar um e-mail falando que eu quero trabalhar com essa marca, o que ela vai pensar? O que ela já tem? Sabe? Eu me encaixo? Se eu sou inovadora, por que eu sou inovadora? Qual é o atributo que eu tenho pra fazer essas pessoas se interessarem no meu trabalho? E eu acho que só isso já corta muito... Muita dúvida de gente que tá tentando, por exemplo, fazer um trabalho em aquarela, mas tira uma foto terrível. Sim. Você não pode mandar uma foto pra um cliente onde não tem iluminação direito, onde um scan desses que deixa tudo estourado. Então, é... Isso eu vejo como a maior questão de quando eu fazia tradicional era conseguir deixar a coisa na tela, ficar igual eu achava que tava no papel. E nunca fica, eu acho. Se bem que eu... Nossa, eu acabei de receber um artbook de uma artista que faz aquarela e eu abri o negócio e eu fiquei, meu Deus, parece que tá no papel. Eu não sei. Pra mim, é... Ainda é um... Na minha escada, eu ainda preciso subir muito pra conseguir digitalizar meu trabalho e achar que fica tão bom quanto quando eu faço direto na tela. Porque é o ambiente nativo daquela imagem. Eu acho que no fim das contas é muito isso. Se o seu trabalho tradicional é bom, eu acho que também tem uma coisa que aí é a parte mídia social falando. Eu acho que existe um fascínio mais claro das pessoas em redes sociais por algo que elas veem que é feito com a mão. E isso não sei se tem alguma coisa a ver com indústria. Eu acho que não. É uma tendência não só no nosso mercado, em todos os mercados, né? Tudo que você vai comprar que é handmade é o triplo do preço. É uma revolução contra as máquinas. Malditas máquinas que fazem tudo pela gente. Por exemplo, se você pega os tênus, os tênus mais caros das marcas de grife mais absurdas, eles têm... Os botões têm diversas irregularidades porque ele foi feito por um alfaiate. Não foi feito por um computador. Não foi feito por uma marca. E é exatamente isso que agrega valor. Essa é uma peça única. Essa foi feita por uma pessoa. Em breve, eu acho que a gente nem vai entender direito o que isso quer dizer, mas enfim... Poxa, mas você ter o original ali, ele já dá uma outra sensação, né? De você ter um original, a matriz, sabe? Que esse não tem... Mesmo que seja que você consiga escanear e seja impresso depois um melhor papel, ele não vai ser o original, aquele papel que o artista passou o pincel por cima, sabe? Sempre vai ter isso, cara. Não tem jeito. Sim, é que é uma relação estritamente emocional. Sim, é. Então é aquela coisa que o papel que o artista passou o pincel, que essa dora, sabe, passou o pincel ali em cima do desenho e sobrepôs uma tinta em cima da outra e tal. Aquilo tem uma história, né, cara? Vai ter o valor emocional. Tem uma aura. É. Se você esfregar na sua cara, assim, você vai perder desenho igual ela. Não, mas você vai... Sei lá, tem o cheiro, né? Se você pegar o original, com certeza vai ser diferente, cara. Ele tem o cheiro, tem a textura, ele tem uma coisinha. Nossa, que marca de... Que marca de ladrão de calcinha... Que papinho de ladrão de calcinha, hein, Marco? Não é, cara. Ai, meu Deus do céu. Você acha que... Então eu vou te fazer uma pergunta... Vou te fazer uma pergunta agora, Henrique Lira. Só enchendo o saco. Por que você comprou um pôster assinado pelo artista que você gosta tanto? Por que você não comprou só o... De um avô do médico. Respeito com ele. Porque eu amo ele, porque ele é tudo de bom. Então, por que você não comprou um pôster que não tinha assinatura, que tinha aquela assinatura digital ao invés da assinatura feita a punho por ele? Qual foi a diferença na sua cabeça? Eu não tô falando que eu não ajo, assim. Eu tô expondo os fatos. Você não manda assim, cara. Mas eu acho que é... É bem isso. É bem isso do... Do você sentir que uma coisa é especial. Eu acho que a gente também tá fazendo muito essa... Já desde tempos imemoriais estamos fazendo isso, que é o... Esse círculo do... Ai, que legal! É tudo feito por... É tudo feito de uma maneira muito mais fácil. Tudo muito mais rápido. É tudo muito mais barato. E no meio desse momento, alguém vira e fala Hum, mas eu acho que eu vou fazer da maneira lenta e mais cara. Mas como tá todo mundo fazendo desse outro jeito, ele vai sobressair. E acho que a gente, na arte, acaba fazendo muito isso de você chegar ao ponto de mais finesse da arte digital. de você pegar umas coisas assim do Sachin Teng, da Victor Naga, e você pegar um negócio que assim, é trabalhadíssimo no digital, maravilhoso, incrível. E aquilo é incrível e maravilhoso. Mas você, dependendo de como você consome material, de repente você vê aquilo e logo embaixo você vê um esquete que ficou, sei lá, meio errado com um personagem que tá com uma cara extremamente engraçada e você olha aquilo e você consegue tirar tanta emoção quanto só é uma emoção diferente. E eu acho isso muito interessante, essa coisa de do que que te traz cada uma dessas coisas dependendo do momento. E assim, eu não saberia escolher, não saberia dizer o que é melhor nunca, mas assim, eu acho incrível que a gente possa ter os dois. Eu acho que se você, como artista, pode fazer as duas coisas, eu acho que essa no final acaba sendo a maior recomendação. Você não precisa ser um mestre do tradicional porque tem um problema que eu acho que é inerente ao tradicional, que é que material custa dinheiro. Então, você não vira e fala ah, eu quero ser rainha da aquarela e você vira a rainha da aquarela com 30 reais, sabe assim. Não é muito assim, você tem coisas que você tem que comprar, papéis que você tem que ter para você ter a máxima experiência com aquele meio. E cada meio tem os seus próprios materiais. Então, eu acho que a maneira como o digital é mais disponível é uma coisa para ser aproveitada também. Nunca foi tão caro abrir um arquivo no Photoshop. Não é simplesmente se apertar Ctrl N ali, oi, novo Canvas. Não, você tem que ir lá na loja de material artístico comprar um novo Canvas. Pois é. Nossa, foi a primeira coisa que eu assim, porque eu não, eu sempre fui de fazer mais personagem do que cenário. E eu acho que era muito por causa disso também, sabe? Eu ficava, nossa, mas eu vou gastar tanta tinta nisso. E você chega no Photoshop, tipo, balde de tinta. Tinta infinita. Tinta infinita, eu estava pintando um negócio ontem e eu peguei um brush para abrir, aí o brush era de guache e aí eu tinha tantas opções que eu fiquei, eu nem sei como é que eu vou usar isso, parece que eu estou usando uma tela, porque tinha um que era seco com muita mistura, seco com pouca mistura, seco com, e aí para isso tinha molhado, muito molhado, carregado, e tudo isso tinha tipo três alternativas e eu fiquei, meu Deus, quem eles acham que eu sou Van Gogh, tipo, eu não sei usar isso. E onde o seu conhecimento de tradicional vai te ajudar a fazer uma coisa digital, então eu acho que cada vez mais, assim, está tudo misturado. Sim, com certeza. Ah, que coisa linda. Eu, apesar de estar falando essas coisas tradicionais, é só para provocar mesmo, eu acho incrível também, eu acho incrível as coisas originais na mão, sabe, eu acho que isso tem um valor por si só muito grande, né, muito grande mesmo. E... Tá se redimindo aí, Henrique. Tá se redimindo. O DJ cowboy tá se redimindo. Não é que eu me sinto culpado, nem nada. A pergunta que não quer calar, Isadora, que bruxo você usa? Que bruxo? Ah, não. Olha esse bruxo aí que tem várias opções, agora fiquei curioso. Não precisa falar agora, depois a gente pega o link. Mas o que eu achei engraçado, aproveitando, o que eu achei engraçado foi que quando eu só desenhava no tradicional, era exatamente o... Que caneta é essa? Que caneta é essa? Assim, ah, eu fiz um vídeo sobre a caneta que eu usava, eu uso ainda, mas uso muito menos, a Penteo Pocket Brush. E assim, todo o desenho que eu colocava a caneta do lado ou que o vídeo que eu postava eram 500 que caneta você usa. E eu nunca entendi que esse era, assim, é óbvio, gente, assim, ridículo, mas eu não tinha entendido ainda que esse era o que brush você usa. E aí, porque eu ficava, ah, engraçado, o que brush você usa? Vocês devem sofrer muito. Ah, peraí, deixa eu responder uma pessoa que perguntou que caneta eu uso. E aí, quando eu comecei a fazer digital, eu vi o que brush você usa e eu fiquei, isso existe. Se associou, né? Mas isso é comum e eu entendo, sabe? Acho que as pessoas sentem que o pincel tem um poder mágico que vai estudar fundamentos por você, ele vai escolher as cores por você, ele vai fazer tudo por você, né? Mas dependendo da textura que ele solta, cara. Pois é, se ele tiver seco, mas com muita mistura, assim. Ai, que genial, que genial. Uma coisa que eu e o Marco a gente tinha apontado antes de começar a gravação é que você produz muito, muito, sua produção é muito vasta, é muito legal isso. E eu vi aquela série que você fez baseada em artistas modernistas, eu fiquei babando, fiquei babando. Todas as séries, né? Você faz umas minisséries tão legais. Eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito a ter disciplina, é fazer minisséries. Assim, eu já tô nervosa aqui me coçando, eu tô, ai meu Deus, já estamos quase dois meses dentro de 2018, eu não fiz nenhuma sériezinha, né? de semana. Spoilers, spoilers, qual que é a próxima série? A próxima série, eu tô em dúvida, eu queria fazer uma série sobre comédias românticas, falando de clichê de comédia romântica, e aí eu chamei algumas outras amigas artistas, assim, de vários lugares do mundo, porque eu fico muito fascinada com isso, né? Eu já fiz amizade com tanta gente por motivos tão idiotas, não idiotas, são motivos ótimos, mas, assim, eu fiz muita, aleatórias, eu fiz muita amizade com uma menina que ela é da Malásia, e ela é uma artista incrível, é porque ela postou um story com alguma música de high school musical, é o que, ai meu Deus, sabe, eu falei alguma coisa, tipo, mandei uma coach de high school musical, assim, amigas pra sempre, e, essa série seria mais, mas, entre a gente, seria pra falar de clichê, de comédia romântica, assim, o Extreme Makeover, o que é Felizes pra Sempre, música de comédia romântica, e a ideia seria, é um pouco mais complexo, porque, vem envolver outras pessoas, não sou só eu, então, eu não posso começar do nada, mas, a ideia seria disponibilizar, é uma lista de prompts, que eu tô vendo muito artista fazer isso esse ano, isso tá bem legal, é disponibilizar uma lista de prompts, e falar, na semana de tal dia até tal dia, a gente vai fazer esse desafio, mas a ideia é falar sobre isso também, né, porque eu acho que uma coisa muito interessante é você fazer sua arte com conteúdo, e eu já fiz muito isso, eu acho que eu não tenho o mínimo problema, é só uma coisa que eu quero melhorar sobre o meu trabalho, sempre que eu estiver fazendo alguma coisa, eu tenho alguma coisa a dizer sobre isso, essa ilustração, falar alguma coisa, por exemplo, essa coisa do, dessa mudança radical, da personagem feminina que acontece em filme, em livro, em tudo, o quão importante é você entender que você não precisa de uma mudança radical pra ser uma mulher bonita, uma boa pessoa, pra chamar a atenção das outras pessoas, então, seria fazer uma ilustração sobre isso, mas tentar ter um texto acessório pra falar sobre, e esse é um projeto que eu tô muito animada pra fazer, porque eu amo comédia romântica, assim, demais, e esses livrinhos, assim, eu queria fazer isso, eu queria fazer uma série de paleta reduzida com palavras em japonês, e ilustrar o significado delas, que eu queria muito trabalhar mais com o editorial esse ano, e fazer umas coisas com essa pegada mais editorial, mas geralmente quando eu tenho uma ideia pra uma série, as meninas com os vestidos, eu faço muita coisa no cabelo das personagens, porque eu acho que eu sou meio preguiçosa de desenhar o corpo inteiro, e aí eu posso só desenhar a cabeça. Ó o vício, hein? Não, justamente. Mas essas coisas de voltar pro que eu penso com o meu vocabulário de sempre, que são trabalhar com flores, trabalhar com espaço, trabalhar com cactos, trabalhar com umas coisas assim que são coisas que eu me sinto muito confortável, são coisas que eu geralmente faço quando os frilas estão muito pesados. Então, teve uma época que eu refiz capas de livros, e nossa, aquilo foi muito difícil pra mim, muito difícil, porque teve uma que era de Senhor dos Anéis, e era uma por dia, e geralmente eu tento fazer uma por dia mesmo, quando me proponho isso, e a de Senhor dos Anéis, a ideia era fazer, a minha ideia, pelo menos o briefing que eu me dei, era fazer um box pra trilogia, então eu tinha que resumir a trilogia. Ah, tranquilo? É. Legal, né? Aí o que eu fiz foi tentar desenhar todos os lugares importantes onde eles passam durante os filmes. Aí foi, gente, eu acho que eu levei uns quatro dias pra fazer, eu tava muito estressada no final, acabava fazendo enquanto eu não tava no trabalho, então eu chegava do trabalho pra trabalhar nisso, e demorou pra terminar, mas assim, foi uma coisa que eu tinha que ter feito naquele tempo, então agora eu tô muito, assim que eu entrei de cabeça nos frilas, eu tô meio, muito dentro da zona de conforto, então pra fazer uma série, eu não quero fazer uma coisa que vai ser igual a tudo que eu tenho feito, eu queria fazer uma coisa diferente. Aí essa de pegar umas paletas reduzidas e pegar umas palavras que eu acho incríveis, em japonês, tipo, gambata, eu acho que é uma palavra incrível, é muito fofinho, e pegar e tentar fazer a expressão visual do que eu acho que isso é. Isso é o que me mantém interessada no meu próprio trabalho, fazer essas séries, e você ter essa coisa de completar, tem muito essa coisa de desafio de 365 dias, e eu acho que isso é um projeto incrível, é você trabalhar por um ano, mas é um projeto que dependendo de como você é, às vezes vale mais a pena fazer uma coisa mais curta pra você experimentar essa sensação sem ficar um ano fazendo, porque eu vejo muita gente começando esses projetos de um ano, e no primeiro mês a pessoa já não aguenta mais, e aí é recriminação, a síndrome de impostor, a pessoa fica infeliz, e esses projetinhos de uma semana sempre me ajudaram a, ai, droga, eu não consigo fazer nada, aí vai a semana, fecha, eu fiz alguma coisa, hum, e olhar tudo junto, e ter novas ideias sabendo que aquilo não vai demandar de você mais do que você é capaz de fazer, né? o que muda é a perspectiva, né? A gente ia ficar daijobu e toca a vida, entendeu? É, exatamente, daijobu, mas eu queria muito fazer, mas eu tô com medo de me zoar, deixa eu falar, quando eu fiz os vestidos, eu ainda vou fazer mais três, eu vou fazer o, a Onda, eu vou fazer Mondrian, e eu vou fazer o Alfonso Mucha, ainda, eu fiz os vestidos pra completar aquela série, mas eu queria muito fazer Romero Brito, eu fiquei com medo de fazer o Alfonso Mucha. Ah, faz, por favor, faz, meu. Eu vou fazer ironicamente, sabe? Posso de irônica qualquer coisa? Mas é a mesma coisa com o daijobu, eu fiquei, ai, eu preciso fazer o daijobu, mas todo mundo só vai comentar daijobu, vai daijobu. For the memes. For the memes, exatamente. Eu acho que você deveria homenagear o Bobby Ross, na verdade, fazer uma testa. Olha, Bobby Ross, você faz uma menininha com um afro, e... Ai, meu Deus. Tipo, eu fiz a Frida, né? Porque os outros, os outros artistas, as personagens não tinham nada a ver com o artista, mas quando eu fiz a Frida, eu fiz a personagem ser a Frida. Sim. Foi interessante, eu vou fazer o Bob Ross de vestido. Sensacional. Essa é demais, cara. Tá vendo? Isso já é uma minissérie, eu vou terminar a minha série séria, e aí depois eu faço Romero Brito. Eu faço um Pollock, só que muito preguiçoso. E aí eu faço um Bob Ross. Perfeito. Ai, muito bom, muito bom. Is, então, pra fechar, você gostaria de deixar uma mensagenzinha aí pra quem tá começando agora, ou pra quem já tá começando e quer, olha pra você e fala, poxa, um dia eu quero ser que nem, essa artista é incrível. O que você diria pra essas pessoas? Ó, eu acho que a gente não tem como escapar do... Primeiro eu diria pra pessoa ouvir o vídeo do Neil Gaiman uma vez por dia, todos os dias da vida dela, porque é o que eu faço. Mas eu escuto esse vídeo com muita frequência, que ele faça boa arte, eu acho que ele fala todas as coisas certas. Que ele dá formatura, né? Que ele faz um... Isso. Eu acho que... Às vezes eu até dou umas choradinhas, assim, assim, assim. Não, eu acho que ele fala todas as coisas que alguém que tá começando nessa área precisa ouvir. mas eu acho que também tem uma coisa de não fazer ser mais complicado do que tem que ser, porque, na verdade, é muito simples. Você tem que aprender até chegar um momento onde você sente que você consegue colocar no papel a sensação que você queria passar. A sua técnica, às vezes, vai caminhar de maneira muito separada do seu senso crítico e isso é uma coisa que traz grande dor pra gente, porque você olha e você sabe que não tá bom. Mas você, naquele momento, aquilo é tudo que você consegue fazer. Então, eu acho que é... Acaba sendo muito... Várias palavras desconexas, assim. Tipo, perseverança, alegria, felicidade, desafio. É muito difícil fugir disso quando você vai tentar dar um conselho pra alguém. Mas no final, acaba sendo... Justamente é você praticar. Eu acho que acaba... Vamos lá, deixa eu pensar... Cinco coisas. Vamos lá. A primeira, eu acho que seria praticar. Vou fazer uma minissérie de conselhos aqui pra me organizar. Olha aí. Muito fácil. A primeira seria praticar e aprender e se divertir aprendendo. Se dá espaço pra se divertir, mas principalmente praticar e estudar. A segunda seria não ficar sozinho, não se fechar. e aí não é só pra pessoas, é pra inspirações, é pra não se fechar pro mundo, no sentido de não achar que você só vai encontrar inspiração no desenho, você vai encontrar inspiração em música, você vai encontrar inspiração em situações que você passou na vida e aquilo vai ser a sua verdade, né? Eu acho que a terceira é encontrar quem faz o que você queria fazer e entender como o que você vai fazer vai ser especial, entender o que você quer colocar no seu trabalho. E isso é uma coisa que, de vez em quando, eu sinto que eu tenho muito o que fazer. Pegar e falar, onde eu tô? Mas aonde eu quero ir? Principalmente onde eu tava. E quando eu pegar onde eu tava e onde eu tô, analisar isso com bastante, com um mindset de gente de exatas mesmo, né? De pensar, não necessariamente emocionalmente, se as coisas estão melhores ou piores, ou se rolou um detour assim rapidinho, porque acontece isso também, né? Do nada você fica, que eu viro e falo, nossa, o que aconteceu comigo foi, eu vou aprender animação. Eu aprendi muito, mas isso pra mim foi um detour do que eu realmente queria fazer. Mas eu aprendi muito. E eu acho que analisar os passos que você toma e outra coisa, aí seria, acho que eu tô no quadro. Acho que seria não, não ter como objetivo ser o melhor, ser melhor que todo mundo. Isso é amplo demais, isso é perigoso demais, e eu acho que você querer ser o melhor, certos aspectos, isso não vai te trazer nada além de ressentimento com você mesmo e com as pessoas que tecnicamente deveriam estar te ajudando. Porque quando você olha pro trabalho de um artista que você acha que é melhor que você, e você se ressente dele, por isso você tá perdendo uma grande oportunidade de aprender sobre você e sobre o outro artista. Então, não achar que a sua jornada é a coisa, é essa questão de, eu vou ser o maior treinador Pokémon, tipo, eu acho que isso é complicar uma coisa que deveria ser simples, que é você tentar melhorar, se no final do dia você tá melhorando, é quase o suficiente, porque também tem outros aspectos. E eu acho que tem uma coisa muito de você ser honesto, do seu trabalho, isso é uma coisa que te reflete de uma maneira honesta, e eu acho que isso acaba sendo, porque geralmente quando as pessoas vão me pedir conselho, ou quando eu vou dar conselho, quase sempre é relacionado a redes sociais, porque eu acho que é a coisa que costuma saltar, é a maneira que as pessoas, outros artistas, ainda mais gente que tá começando me conhece, acaba sendo a coisa sobre a qual eu dou mais conselho. E essa eu acho que não é necessariamente um conselho pro artista, mas é um conselho em particular pro artista que quer que as pessoas olhem o trabalho dele e respondam, ou que as pessoas olhem o trabalho dele e queiram acompanhar, e essa é de você ser 100% você, de você fazer o que você gosta e se divertir fazendo o que você gosta, de você mostrar, de você fazer o que eu acho mais bonito de se fazer, nessa área que é você, quando você pega os seus óculos de ver o mundo, você coloca quando você desenha, é isso, é a maneira que você vê o mundo, ou a maneira que você queria que o mundo fosse, ou coisas que são importantes pra você, e quando você solta isso, você deixar as pessoas assimilarem aquilo, e aceitar as respostas que elas vão ter pra te dar, e mais uma vez é, que eu acho que eu falei pelo menos três vezes, é aprender sobre si mesmo, nesse momento de honestidade que você vai ter. Ai, o Yui, hein? Acho que eu me repeti bastante. Não, mas a gente, nós somos todos baldes furados, sabe? A gente precisa, não é como se a gente simplesmente jogasse um pouco de água dentro do balde, e não precisasse falar de novo, o que aquela água tá dizendo, a gente coloca a água no balde, e a água vai escorrer, aí tem que colocar de novo, e de novo, de novo, até realmente ficar. E eu acho que tudo que você falou é muito importante, e eu agradeço demais, por tudo que você compartilhou com o pessoal. De verdade. Muito obrigado, viu? Eu também. Ah, gente, obrigada pela oportunidade. Eu gosto de pijama, hein? Ah, pode deixar. Eu vou mandar uma foto do fone da Tortuguita. Por favor, cara, eu quero um pra mim, eu quero um pra mim, você não tá entendendo. Eu não sei se você vai conseguir, Henrique, porque é um artefato muito especial. Então a gente vai ter que conversar depois sobre isso aí, que... Foi exclusivo pra quem comprou ovos de páscoa da Tortuguita. Um oferecimento. É esse podcast, esse episódio foi trazido pra você. A gente vai sortear um fone de ouvido da Tortuguita aqui no próximo episódio. O que me encanta, porém, é que eu acho que deve fazer uns 5 anos que eu não como uma Tortuguita. Olha aí. Quer dizer, né? É... Trai o movimento, né? Atenção-se, os papadaios bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recaros na garrafa, Marco? Já estamos? Já estamos. Já chegamos. Estamos. Estamos gravando, então. Estamos gravando. Maravilha. Estamos gravando. Saudade disso aqui. Saudade. Eu não participo, Henrique. Ele pula, ele não faz recados. Ele não tá nem aí. Ele virou rebelde. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Marco, Marco Antônio. A questão é... Ai, ai. Sem você não tem graça. Ah, claro que tem, cara. Não tem, é vira um monólogo, entendeu? Eu falei, convida alguém mais legal que eu. Já pensou que maravilha ter uma pessoa mais interessante do que eu aqui pra ler os recados, cara? Faz isso na próxima. Olha, que discurso de alguém que precisa de carinho. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Um abraço. Vem cá. Tá tudo bem, Marquinho? Vem cá. Antes de começar os recados, cara, eu queria só falar um pouquinho, cara, do gerador de mapa de influência. Olha aí. Você não falou no episódio passado, eu fiquei, assim, chateado. Não, vamos falar agora, vamos nessa. Porque isso foi uma criação maluca aí de Henrique que tá aprendendo. Eu posso falar isso, Henrique? Você está aprendendo a programar e você fez isso no seu tempo livre? Posso deixar isso registrado aqui? Cara, ficou lindo, Henrique. Parabéns. Henrique Lira fez com seus próprios dedos essa programação do gerador. Então, todos os bugs, desculpem o Henrique. Mas como tá escrito ali em cima na esquerda, tá na versão beta, gente. Então, se vocês não sabem do que eu tô falando, confere o link ali embaixo, aqui na descrição desse podcast, que Henrique Lira criou um gerador de mapa de influências. Então, é muito legal ver essa onda que tomou as redes sociais dos meus amigos, até de pessoas que a gente não conhece, que não acompanham a Iconic, já tá, assim, extrapolando a nossa bolha, o que é maravilhoso, né? É, então. Que é um gerador, assim, você coloca as suas referências, artistas que te influenciam e é muito legal de você acompanhar também o mapa de outras pessoas, pra você conhecer novos artistas, né? Entender ali qual é a misturinha, o amálgama que cria artistas novos. Olha aí, Henrique. O amálgama. Que coisa linda, né, meu Deus? Ah, eu achei, assim, é um trending maravilhoso que tá gerando, assim, nas redes sociais, sabe? Maravilhoso, é lindo, é lindo. Parabéns, Henrique, parabéns. Ah, muito obrigado. Eu queria, já que você abriu o jogo aí, já falou que fui eu que programei, entendeu? Ai, sabe? É legal falar que eu gosto de fazer esse tipo de coisa porque eu gosto de reforçar a ideia que a gente não precisa se identificar com uma coisa só na nossa vida. A gente pode ter diversos interesses, interesses múltiplos, investir tempo neles e tá, tudo bem. Você não precisa, necessariamente, ser um especialista, alguém que só faz uma coisa, uma coisa extremamente bem e é só isso. Não. Se você seguir a sua tendência natural, os seus interesses, pra fazer o que parece que tá te chamando, eu acho que isso é positivo, né? Eu acho que a programação vem como uma resposta a isso pra mim, internamente, né? Eu gosto de tantas coisas diferentes e eu sempre gosto de reforçar isso no cast, né? Inclusive, eu tava falando com o Gui do Palavra Nerd, desculpa, do Brush Rush. Não é mais Palavra Nerd. É, então. Ficou muito legal o Brush Rush. E ele comentou, né, que ele... Às vezes ele faz 3D nas lives dele, ele faz umas coisas tão interessantes, cara. E eu fui conversar com ele no privado, né? Falei, cara, que legal que alguém tão lindo quanto você faz isso porque reforça a ideia de que você pode fazer múltiplas coisas e tá tudo bem. Exatamente, cara. E pra complementar também, uma outra coisinha é que a decisão que você toma hoje na sua vida, ela não vai ser aquela decisão definitiva que você vai fazer pro resto da sua vida como parece que é, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, né? Que parece que a decisão que a gente vai tomar ali no terceiro colegial, no cursinho, ela é definitiva pro resto da sua vida. E não, cara. Você pode fazer muitas coisas durante a sua vida e tá tudo bem, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Vamos começar com o primeiro recadinho de Gustavo Littig. L-L-L-Littig? Littig? Littig. E aí, Rick e Marco, os seus castes são os melhores. Muito obrigado, Gu. Vocês realmente estão conseguindo mostrar a realidade dos artistas brasileiros ao redor do mundo, o que é muito inspirador pra nós. Sempre estudo o desenho escutando os castes. Muito obrigado, Gu. Eu acho que é uma coisa que é bem recorrente que a gente recebe, que as pessoas fazem outras coisas enquanto escutam o cast. Então, eu, pelo menos aqui, na minha parte, acredito que o Marco também fica muito feliz de ser uma companhia pra vocês. Com certeza. E isso que você falou, de mostrar a realidade, eu acho que é um dos maiores compromissos que o Marketio tem aqui no cast. Na verdade, eu acho que é de desmistificar o nosso mercado e como as pessoas trabalham e como elas chegam onde elas chegam. Porque quando a gente vê as coisas de um aspecto externo, a gente pode cair na tentação de achar que todo mundo nasceu pronto, ninja, e que foi obra do acaso ela ter chegado onde ela chegou. O que, muitas vezes, se não 99,9% das vezes, não é verdade. Então, Kai está aqui. Muito obrigado, Gu. Se eu só reforça que a gente está fazendo algo que faz sentido pra gente. Muito obrigado mesmo. Perfeito. Ana Grassi disse, cresci amando desenho e ilustração. Escolhi a cursar design porque era o curso mais próximo para mim. Mais uma. Mas nunca consegui admitir que queria levar o meu amor por desenho como profissão. O trabalho de vocês tem me ajudado muito. Obrigada. Olha aí. Que legal, que legal. Aquela velha história, né, Edu? Vamos cursar design porque é o que está tendo, né? Mas muita gente que entra em design tem aquela paixão por desenho e acaba até deixando de lado um pouquinho, né? Na faculdade, cara, isso acontece demais. Na faculdade lá de design. Sim. E eu tento sempre conversar com quem chega na faculdade, com quem está no primeiro ano ali, pra, meu, calma, calma. Não é, ilustração não é, não é um caso perdido. Você pode ser ilustrador ainda e se você tiver até uma visão de design, é até interessante, né, você se tornar um ilustrador porque você, sei lá, você expandiu as suas áreas de atuação e tal. Então, é uma coisa frequente, né? Eu queria deixar um desabafo aqui. Desabafo. Vamos lá. É. Desabafo. Que um dos grandes problemas de faculdades no Brasil é que eles exigem mestrado ou alguma coisa após a graduação, né? Caso você queira ser um professor. É isso que eu estou dizendo. E muitos artistas, eles não têm isso, mas seriam ótimos professores, né? Eu conheço casos muito próximos meus de pessoas, artistas que são incríveis, que eles deram aula em faculdade, era um professor que a galera mais gostava, porém chegou uma lei, uma atualização do MEC e falou, olha, agora você só pode com pós-graduação, você só pode dar aula, assim. E ele teve que ser quicado da faculdade por causa disso. Uma besteira enorme, né? Isso é absurdo. Quando eu fiz o intercâmbio pra Holanda, por exemplo, eles têm três tipos de faculdade, certo? A primeira é como se fosse uma escola técnica, tipo o Senai. A segunda é o Applied Sciences, que é totalmente voltado à prática. E o terceiro é o Universiteit, que é totalmente acadêmico, só escrever, sabe? E eu fiz o Applied Sciences. Artigos, né? É, exatamente. Então, quando eu fiz o meu curso lá na Holanda, cara, só pessoas da indústria da mão, entendeu? Então, a gente ia ter uma aula de produção de cinema com um produtor de cinema. Eles não tinham essa restrição de pós-graduação, porque isso, honestamente, não diz muito. O que diz muito é o trabalho que a pessoa tá exercendo. Então, eu acho que o Brasil ia se beneficiar muito... De trazer profissionais da área pra dar aula, né? Poxa, cara, com certeza. Imagina que lindo que seria um curso de... Até, vamos lá, de ilustração mesmo, trazendo profissionais que estão atuando já há anos no mercado, que já tem uma bagagem enorme de experiência, né? De estar ali no campo, né? Sim. Atuando. Imagina trazer esse cara durante um semestre pra ensinar novos ilustradores, novos designers. Imagina que lindo que seria isso. Mas não, você fica limitado a um monte de burocracia, a pessoas que têm que se dedicar a vida inteira, né? A essa parte acadêmica e acaba não tendo um contato com o mercado e isso acaba que é muito ruim, né, cara? Pra todo mundo, na verdade. Pra aquele profissional que até... Pra quem não sabe, professores públicos não podem ter contato com a área, com o mercado, né? Elas não podem atuar fora da universidade. Eles têm que ser 100% focados na universidade. O que acaba... Parece até uma ideia ok, mas ela é super prejudicial pros alunos também, né? É contra-intuitivo, né, velho? Querendo ou não... Exatamente. Eles vão ter professores que não têm experiência de mercado. É difícil imaginar uma pessoa que depois de anos, anos, anos de carreira, ele vai começar a fazer um mestrado ali pra dar aula, sabe? É muito contra-intuitivo, que nem o Rick disse, sabe? Pois é, cara. Imagina vocês, queridos ouvintes, queridos marujos e marujas, terem um semestre de aula com o Marco Álvares. Imagina que coisa maravilhosa. Olha aí. Chega assim, mas... Eu faria com o maior prazer, cara, de verdade. Só que eu nunca vou fazer isso, porque eu não tenho o mínimo de saco pra ir atrás de um mestrado, sabe? E honestamente, nem ia ser tão benéfico pra você, na minha opinião. É? É, você acha que eu ia parar tanto tempo, assim, de estudo pra fazer uma parada que não tem nada a ver com o que eu quero? Pois é, aí quem que vai dar aula de ilustração no seu lugar? Um cara extremamente acadêmico, que vai falar, leia tal livro, tal livro, tal livro, e pouca prática. Pelo menos no meu ponto de vista é assim, eu posso ter errado, mas... Ah, falei, sabe? Pronto, falei. É, pronto, falei, né? Fica aqui a crítica social foda do Henrique, mas é uma coisa que eu sempre penso mesmo, cara, universidade que só forma professores de universidade vira um ciclo vicioso e que não é benéfico pra ninguém. Sabe? Então, até a questão da rotatividade de professor, ia ser maravilhoso você ter diversos professores, diversos pontos de vista, né? Pra cada geração, isso ia ser muito interessante. Mas legal, isso vale o episódio inteiro, né? Vale, com certeza. Uma coisa que a gente poderia trazer o Vidal, inclusive, que tá pra vir aí, pra gente gravar com ele. Isso é interessante, né? Por isso que eu sou tão fã dos cursos livres. É, pois é, cara. Então, você que quer ser ilustrador, recorra aos cursos livres, né? Não precisa de um diploma de, é, sabe? Aquele diploma carimbado de universidade federal. Não, faz um curso livre, cara. Você, com certeza, pode aprender muito, até muito mais do que fazer uma faculdade. Então, depende muito do que você quer. É, e eu só pra fechar, pra deixar claro, que a gente tá falando isso no ramo artístico, tá? Se você for um médico, eu gostaria que você tivesse uma formação e tudo mais. Ah, eu também. É. Com certeza. Então, beleza. Por favor, até. Maravilha. Mariane Rorsler disse, sou desenhista da área Textil. Olha que interessante. Gostaria de desenhar personagens como Lois, Júlio César e tantos outros. O que me impede de pedir a conta e estudar é o mercado de trabalho. Fora o Textil, eu estou perdida. Acho muito vago o caminho. Como começo? Mari, eu nunca vou recomendar que você largue o que você tá fazendo, que é o teu ganha-pão, pra você se aventurar de maneira inconsequente em outra área. O que eu recomendo é que você, de certa maneira, aprenda a aproveitar melhor o seu tempo livre. Então, você pode continuar fazendo. Você tem suas responsabilidades. Acredita em pagar suas contas, pagar os boletos, como diria o Daniel Vu. Mas, é importante que, no seu tempo livre, se você tiver um restinho de energia, se é algo que realmente você gosta, você investir tempo pra ir desenvolvendo a parte. Certo? Nunca serem responsáveis de... A não ser que você possa. A não ser que você tenha um pé de meia e consiga ficar um ano só fazendo isso. Que a gente tem casos, inclusive, que foram assim. Você pega o Amanda e o Gus do Limetown, eles guardaram grana, foram pros Estados Unidos, ficaram um ano, mudaram de vida lá. Deixaram de comprar um apartamento pra fazer isso, ou nem lembro mais o que eles tinham deixado de comprar. E aí, foi esse o caso, entendeu? Mas aí, tudo depende da tua situação de vida. Não sei se você tem filhos, se você tem família pra cuidar e etc, não é? Então, cada caso é um caso. Mas, o que eu te convido a fazer é entender como você pode ir se desenvolvendo no seu tempo livre e já ir galgando nesse aspecto pra que você consiga se desenvolver à parte enquanto você consegue se garantir. O que você acha, Amanda? Perfeito. Henrique Lira, como sempre, um sábio, né? Um sábio. Sábio. Henrique, uma coisinha só que eu queria lembrar os nossos ouvintes, assim, da minha paixão de vida. É que sabe quem era desenhista da área textil também e virou um ilustrador? Um dos melhores ilustradores. O melhor ilustrador. O senhor Peleng era desenhista da área textil e se tornou ilustrador. O conceito da artist, entendeu? Ele, nossa, é lindo. Assista nosso Iconic Spot sobre Peleng. Eu mostro um pouquinho dos desenhos que ele fazia ali da área textil também, que é muito interessante. Pode ser uma inspiração pra você. Mas eu concordo 100% com Henrique. É importante que você entenda que essa área de ilustração de personagens, a tela e ilustração, ela exige muito sacrifício. Então tenha isso em mente, que serão anos de estudo, assim, pra que você consiga trabalhar nessa área, trabalhar e viver bem dessa área. Então, mas não desista. Faça isso que o Henrique disse e manda bala. Lembra do Peleng, assim, nosso santo Peleng. Senhor Peleng que está no céu. Muito bom, muito bom. Então esses foram os recadinhos da garrafa de hoje. A gente agradece a ilustre Paula, Lélio, Lídia, Evaristo, Pão Voante, Abel Alencar e Thaís e pelas mensagens de carinho que vocês deixaram. Muito obrigado. Continue mandando as mensagens que a gente fica muito feliz de receber. E também não esqueça de enviar a você o seu recadinho na garrafa. O link está na descrição aqui desse áudio, desse vídeo, dessa página, desse não sei o quê. Deixe ali a sua perguntinha, a sua dúvida, o seu anseio. A gente vai responder com o maior prazer do mundo, tá bom? Oh yeah, e pessoal, se vocês chegaram até aqui, até agora sim, já deve ter o quê? Uma hora e pouco de episódio, um monte de tempo aí. Se vocês chegaram até aqui, por favor, não esquece de deixar aquele like aqui nesse vídeo do podcast. Por favor, avalia a gente no iTunes também e manda bala, gente. Não esqueçam, por favor. Muito bem, muito bem. E agora fiquem com uma mensagenzinha final para acalentar o dia de vocês. Um beijo no coração do Brasil. Bom dia, querida tripulação. Pegue a pipoquinha que hoje eu vou contar uma pequena historinha. Rimou, olha. Um leão, ele estava na floresta quando um incêndio se iniciou e se alastrou de maneira assustadora. O felino, sem ter pra onde ir, pulou no rio. E a correnteza estava muito forte e o leão, ele não conseguia atravessar o rio por nada. E ele já estava ficando muito cansado e sem forças. E vendo isso, o rio, irritado, disse pra ele. A sua luta não é comigo. Eu sou apenas um rio. Então o leão observou que, caso ele só se deixasse levar pela correnteza, um pouquinho mais à frente, haveria uma curva ali que levaria a margem do outro lado do rio em segurança. A moral do histórico é que às vezes a gente gasta muita energia nadando na direção errada. A gente insiste no erro sem considerar outras possibilidades. Ter coragem de adaptar suas estratégias é fundamental pra crescer forte e bonito, como diria a minha vovó. Então, cuidado pra ir no sentido contrário do seu coração. Isso não vai te fazer bem e você pode terminar se afogando. Combinado? Então tenha um ótimo dia e continue na chegada.